Olá, pedindo licença para entrar na sua casa. Hoje para falar sobre crianças que têm a síndrome do espectro autista. Por que chama assim? Porque é o espectro. Porque, gente, o Messi, que é aquele jogador de futebol que todo mundo acha maravilhoso e que durante tantos anos ganhou como o melhor jogador do mundo, e eu não esqueço a cara do Cristiano Ronaldo, que ficava com um bico desse tamanho, o que sempre ganhava era o Messi, até que ele falou assim, não venho mais. Só depois, quando realmente eu souber que eu vou ganhar. E graças a Deus, depois ele ganhou. Mas o Messi, gente, ele é autista. Então a gente, hoje, tem que diminuir esse preconceito. O espectro tem vários. E uma coisa que eu gosto muito é de conversar com a doutora Tiziane Aragão. Inclusive tem vários programas dela no Mais Saúde da rádio. Por sinal, eu acho que eu não falei para vocês um detalhe. O Mais Saúde da rádio, mesmo que você não consiga ouvir no dia, ou tem normalmente no YouTube agora o da Rádio América aqui de São Paulo e o da Rádio Canção Nova, conforme nós fazemos o programa ao vivo, ele está sendo apresentado ao vivo também pelo YouTube. Mas nós temos um canal no Spotify. E lá você tem todos os programas. Então tem os programas com a doutora Tiziane, que são espetaculares. Ela é uma nutricionista focada em autismo e focada em síndrome de Down. Então eu quero, estou até combinando aqui com a nossa equipe, porque eu quero ver se a gente consegue estar recebendo convidados de fora de São Paulo, eles lá e nós cá, mas aqui na TV. Porque isso a gente já conseguiu resolver lá na rádio. Então, conversando com ela, teve uma vez que eu recebi uma paciente, mas eu vou ler para vocês aqui primeiro, para vocês entenderem por que eu estou falando isso, as perguntas que estão sendo elaboradas. Alimentação no tratamento para... Aqui está autismo, mas seria um síndrome do esperto autista, né? É verdade que alguns alimentos não devem ser consumidos? Quais são as maiores deficiências nutricionais dessas crianças, no caso? É possível uma dieta mais seletiva? Como auxiliar crianças, enfim, com essa síndrome do espectro autista na aceitação de alguns alimentos? E você também pode participar, tá? Sempre mandando sugestão de pauta, comentários, enfim. O programa aqui é feito para você, tá? Estou aqui para você e a Canção Nova tem esse espaço para você. Porque repara, a primeira coisa que as pessoas, quando procuravam Jesus, para que que era? Para a cura da sua saúde. Então, cuidar da saúde é um bem e que está, assim, na nossa prioridade de evangelização, tá? Então, a sintonia daqui do programa com você é perfeita. O que acontece? É muito interessante que essas crianças, elas são muito seletivas. E seletivas para os alimentos do mal. O que mais nós vemos são as dietas, quando você coloca no... Enfim, na internet, no Google, o que você vê? Dieta sem glúten e dieta sem caseína. Então, é S sem glúten e SC de sem caseína. Porque são duas proteínas que, quando chegam no intestino desse tipo de criança, faz um estrago um pouco pior do que já faz no nosso, tá? Essas substâncias, essas proteínas, elas se tornam opioides e dão muito prazer. Então, essa criança, ela vai selecionar principalmente alimentos que tenham açúcar, leite derivados, que é a caseína e o glúten. E aí, o que acontece? Ela só fica nesse nicho. Nicho, e cadê legumes, verduras e frutas que iam ajudar justamente essa criança a ter, digamos assim, uma nutrição melhor, né? E pra tirar é duro. É difícil. É complicado. Então, a gente tem que entrar com uma suplementação, em termos de alguns nutrientes que a gente sabe que faz um bem danado para o cérebro, para trabalhar junto com a mãe a introdução de outros alimentos que vão substituir. E isso de uma maneira, assim, não muito agressiva. Porque a criança, de repente, ela diz assim, não vou, não come, para de comer. Tudo bem, tem pais que conseguem deixar a criança sem comer, até que ela resolve que está com fome e come o que for dado para ela. Mas isso é uma coisa, assim, muito difícil e teve até um documentário feito nos Estados Unidos a respeito de uma situação assim. Mas é claro que aqui a gente trabalha de uma maneira diferente. Então, por que isso? Porque o intestino dessa criança é um intestino que tem muito mais fungos. E os fungos, eles trabalham de uma maneira que eles colocam muito metabólito não bom no nosso intestino. E essas crianças têm um elevado teor de fungos, várias outras bactérias descompensadas. Então, é uma criança que tem dificuldade em fazer uma detoxificação de metais pesados, de coisas que não são do bem, que não deveriam estar no organismo. Então, a primeira coisa é tentar colocar para essa criança uma alimentação orgânica, indiscutivelmente. Ok? Se, de repente, você consegue uma alimentação onde você prepara você o bolo. Então, você coloca uma farinha de arroz, você escolhe uma forma de adoçar melhor. Mas isso vai indo aos poucos, porque ela pode provar e pode não gostar. E tem muito aquele detalhe, ela está tão acostumada com aquele pacotinho, né? E aquela embalagem de biscoito, que só de ver que não está lá, ela não quer. Então, é uma coisa, assim, bem delicada. E eu estava falando da Tiziane, porque uma vez eu recebi em um consultório justamente uma menina e a única coisa que ela tinha, a única, assim, que me fez chamar a atenção é que ela era seletiva na alimentação. E aí, eu conversando com a Tiziane, ela falou, o Gisela tem casos de síndrome do espectro autista, síndrome do espectro autista, que a única coisa que a criança apresenta é seleção, é seletividade alimentar. Então, olha como é amplo, olha como é difícil o diagnóstico, né? E uma coisa a gente sabe, precisa de muita alimentação com vitaminas, minerais. Gente, vitamina D. Eu não esqueço o professor Coimbra, até no nosso programa, Aqui Mais Saúde, ele comentando de um rapaz que chegou de um jeito no consultório dele e depois de mais duas consultas, o que vai dar um ano e meio, ele, com a vitamina D, ele melhorou, assim, enormemente. Então, olha como que está o status de vitamina D das crianças, tem que estar o resultado de exame igual ao nosso. E lá no meu Instagram, gente, é arroba Gisela Savioli, eu já coloquei várias vezes um post mostrando qual que é a dose adequada para o adulto e para a criança. É tudo em relação ao peso. Você tem 50 quilos, é 10 mil unidades internacionais por dia. Não esquece a vitamina K2 e a vitamina A. Você tem 75, 15 mil diariamente. E perto de 100 quilos tem que ser 20 mil unidades internacionais. E as crianças também por quilo, tá? Então, lá vocês vão e vocês dão um print para anotar e poder colocar aquilo em prática, né? E mostrar também para a pediatra e que ela possa estar também ajudando a criança. Então, essa seletividade é muito ruim porque não dá um aporte de nutrientes adequados. Então, uma suplementação se faz necessária. E indiscutível, gente. Probiótico, probiótico, probiótico. Hoje tem probiótico para autismo. Está escrito lá. Tem lá, bonitinho. Então, você tem probiótico, você usa uma glutamina, você tenta colocar aquele intestino numa situação mais favorável, tá? Mas eu quero pedir para a doutora Tiziane vir aqui porque tem muita coisa bacana para falar e ela é uma experta. Então, eu estou devendo para vocês uma pauta com ela. Estou aqui e nós vamos estrear com um jeito novo de entrevistar que a gente tem que se reinventar, né? Em todos os momentos e Deus dá essa criatividade para a gente. Era isso que eu tinha hoje para vocês e eu espero vocês no próximo programa. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma